Fala pessoal, Luiz Reza aqui para mais um vídeo curto. Esse aplicativo que eu vou mostrar nesse vídeo, eu fiz no início da pandemia para ajudar o comércio aqui da minha cidade. Quem já me conhece há mais tempo no LinkedIn, eu já postei algumas coisas lá. E eu resolvi trazer aqui para o canal para vocês verem mais ou menos o que eu estava desenvolvendo há um ano atrás. Beleza? E aí eu vou dar uma passadinha rápida nesse aplicativo. De repente tem alguma coisa que você não saiba como que faz e pode estar aí perguntando nos comentários e eu trago nos próximos vídeos como que eu fiz algumas coisas. Óbvio que eu não vou fazer esse aplicativo inteiro aqui nos vídeos, mas alguma coisinha dá para trazer. Então aqui ele tem um mapa, uma coisa que já muita gente às vezes tem dúvida é como que faz esse cluster, que é como que você acumula mais de uma marca no mapa. Então se eu vou clicando aqui, ele vai espalhando as marquinhas. E se eu clicar em alguma aqui nesse grupinho aqui, por exemplo, ele vai abrir aqui embaixo para mim com uma animação. As animações que eu trabalho, gente, são essas animações simples mesmo. Eu não trabalho muito com aquelas animações de pan que clica e arrasta, mas essas de aparecer, de expandir, essas coisas eu já trabalho há mais tempo. Então é bem simples o aplicativo. Aqui tem aquela coisa que a gente mostrou no último vídeo de filtrar. Embora o filtro é um pouquinho mais complicado nesse esquema aqui, aqui eu tenho um catálogo. Eu não vou entrar em todas as telas que a gente tem aqui, mas aí eu posso ver aqui as academias, eu posso favoritar. Algumas já estão no meu favorito. Então se eu clicar aqui, ele já remove automaticamente. Aqui você já vai ver que ele já... Deixa eu ver... RJ Studio. Agora sim, já removeu. Então é bem tranquilinho mesmo. Eu não vou entrar aqui em várias telas, eu só queria mesmo mostrar mais ou menos um pouco do que eu estava desenvolvendo há um ano atrás. E se você interessar em saber um pouco mais sobre alguma tela, como que eu cheguei nesse... Como que faz essa parte do mapa. Eu posso trazer algum vídeo aí mais pra frente. É isso aí. Beleza? Abraço.